Você sabe como transformar crise em oportunidade? Você está vivendo uma crise nesse momento e não sabe como sair dela? Eu sou Kenia Sheib e no programa Reviver de hoje do canal Viver Brasil, vamos conversar sobre isso. A pandemia veio e fez com que as pessoas tivessem que se reorganizar, reinventar, ressignificar. Ficar parado poderia ser o fim. Momentos de crise costumam impactar negativamente todas as áreas da vida. E se você tem uma empresa, então, sobreviver pode ser a palavra de ordem. Mas será que é possível não apenas sobreviver, mas também crescer durante a crise? Neste momento, é preciso mais do que nunca pensar de forma racional e enfrentar o momento com um bom planejamento. Não é nada fácil ser empreendedor no Brasil. E durante uma crise mundial, os desafios se tornam ainda maiores. Ver diversas empresas fechando as portas por causa da crise causa muita insegurança. E para crescer em meio a tudo isso, é essencial manter o foco no seu negócio. Isso significa manter a calma antes de tomar qualquer atitude e agir estrategicamente. É aí que entra a inteligência emocional. A minha convidada de hoje passou por tudo isso, enfrentou a crise e cresceu. Eu recebo aqui, hoje, Débora Castro, empresária e consultora ótica. A Débora irá compartilhar conosco como ela conseguiu vencer. Débora, que alegria ter você aqui. Seja bem-vinda ao Reviver. Obrigada, Kenia. Eu que estou muito feliz, muito honrada por esse convite. Poder compartilhar com você realmente essa experiência, essa transformação na minha vida. Fiquei lisonjeada por você me convidar para compartilhar e poder ajudar, quem sabe, várias pessoas, incentivá-los a crescer e trabalhar nesse momento. É uma honra ter essa mulher linda, né, gente? Obrigada. Débora, veio a pandemia. Você, que é empresária, trabalha com óticas, veio a pandemia. E agora? Como foi? Desesperador, né? Acho que como para a grande maioria das pessoas, foi um medo generalizado. A gente ficou muito receio da doença e eu não esqueço o dia, foi dia 19 de março de 2020, quando o prefeito mandou fechar tudo, né? A gente já estava vendo o que estava acontecendo fora do país. As óticas também fecharam por ser uma questão de saúde? As óticas. Naquele período, sim. No primeiro momento, sim, né? E eu não esqueço daquele dia, eu dando férias, né? A gente podia antecipar as férias de todos os funcionários e vendo a loja fechando as portas, como tudo, né? Tudo na cidade fechou. E foi um baque, foi um desespero. É uma empresa sólida que está no mercado há mais de 30 anos. Foi fundada pelo meu pai e ele já é idoso, né? Na época já estava com uma idade mais avançada, apesar de ser super ativo, está muito presente. Ele faz tudo na loja, mas eu tive que fazer uma chantagem emocional para deixar ele em casa, recluso, porque a gente estava muito assustado, né? Quando é uma empresa familiar, né, Débora, que o pai está à frente, não quer abrir mão de jeito nenhum, né? Enfrenta qualquer coisa, né? Nem pensa muito nele, né? Pensa no negócio, às vezes, mais, né? Exatamente. Então, assim, foi difícil conseguir deixá-lo mais recluso e aí eu tive que assumir tudo. Então, assim, nesse primeiro momento eu peguei, levei, peguei meu notebook, peguei todos os documentos da loja e não tive nenhum... Eu falo que desde aquele dia até o dia de hoje, eu não deixei de trabalhar nenhum dia, não tive nenhum dia de descanso. Mas eu falei assim, então agora eu vou assumir. Eu estava sem colaborador, eu estava sem meu pai, a minha contabilidade sumiu também, eles deviam também estar um caos na vida deles, né? Porque cada dia era uma medida provisória diferente e eu tive que fazer tudo, com o celular, os clientes preocupados, com meu óculos, estou precisando do meu óculos. Esse primeiro momento foi bem complexo, né? Foi. Todo mundo estava meio perdido, saber o que estava acontecendo. Exatamente. E ter que tomar decisões nesse momento não é nada fácil, né? Exatamente. Minha primeira decisão foi organizar o financeiro e o administrativo. Eu falei assim, já que a loja está fechada, eu vou organizar. E aí olhei tudo, eu sempre fiquei muito no backstage, eu ficava nesse setor administrativo, mas eu sempre, empresa familiar, empresa pequena, eu também sempre atendia o cliente também, fazia esse atendimento, mas muito pouco. Meu foco era ficar ali mais atrás, né? Os bastidores. Os bastidores. Um pai tão forte à frente da empresa, né? Fundador. Exatamente. Aí a gente ficou mais atrás. E aí se sentiu, então, na necessidade de agora comigo. Aí eu falei, quem sou eu? A gente também vê isso, viu isso com a pandemia, que a gente não sabe o dia de amanhã. E eu já tinha isso em mente um pouco pela idade do meu pai, que eu não poderia ficar dependendo dele. O nome da empresa não poderia ficar tão preso a ele. E eu tinha que aparecer. Agora eu tenho que aparecer, as pessoas têm que me conhecer, porque Deus me livre. Se acontece alguma coisa com o meu pai, a empresa vai fechar, porque os clientes procuram ele. E não a mim. Então, comecei, além do administrativo financeiro, comecei a aparecer. Então, fiz curso de consultoria de imagem especializada em óculos, fiz curso de marketing, tudo online, né? Fiz curso de... Procurei seu trabalho para me ajudar. É o momento, então, de se reinventar, né, Débora? Veio ali, a situação é essa. O que eu vou fazer diante disso? É, eu não tinha como fugir. Eu podia... Eu tinha duas opções. Ou eu desistia, sentava e chorava, porque realmente foi um mês parado, foi um mês totalmente fechado. Mas, os meses seguintes em que a gente pôde trabalhar, nosso faturamento caiu mais de 80%. Então, eu sei que o caso da minha empresa ser uma atividade essencial, né, ser da área da saúde, foi um privilégio. Claro. Porque quantas empresas não tiveram a condição... Um outro fator que também é necessário considerar, que são lojas de rua. Então, também, porque as lojas de shopping todas ficaram fechadas muito mais tempo. Mesmo as óticas ficaram fechadas, né? Acredito, mesmo as óticas ficaram fechadas. E aí, eu também queria usar isso ao meu favor. Então, é agora, quem ia em shopping, quem ia em ambiente que está fechado, vai conhecer a minha marca, a minha empresa. Então, você usou daquela situação a seu favor. É. Um momento que é de crise, que é uma situação diversa, deixa eu usar ao meu favor. É, eu pensei, ou eu vou chorar, sentar, chorar, desesperar, entrar em depressão e tudo mais. Mas eu vou perder lenço, não sou dos que choram. Ou eu vou regaçar as mangas e vou fazer funcionar. E aí, o autoconhecimento também foi muito importante. Eu não tinha ideia do que eu poderia fazer, de onde eu poderia chegar. Eu não tinha ideia que eu ia conseguir atingir... Eu falo público feminino porque 90% das pessoas hoje que me procuram para consultoria são mulheres. Mas eu não tinha ideia que as mulheres iam se identificar tanto comigo, que eu ia resolver um problema que elas sentem tanta dificuldade de escolher seus óculos. Hoje eu falo, né, eu não te vendo óculos, eu não vendo óculos, eu te ajudo a comprar. Porque eu vejo a dificuldade que elas têm. E isso tudo já era do meu perfil, mas através do autoconhecimento, de entender que eu sou uma pessoa sim, eu sou uma pessoa empática, eu consigo visualizar a dor das pessoas, o problema e resolver. E aí, essa descoberta foi sensacional para o meu crescimento. Isso muda tudo, né, Débora? Quando eu percebo. Espera aí, eu tenho habilidades, eu tenho competências e eu não estava usando isso a meu favor. Eu estava ali no backstage, deixando a vida me levar. E aí, vem o algo que faz com que eu olhe para dentro e eu descubra. Tudo aquilo, todos os meus dons e talentos. É muito cômodo, né? A maestria, gente, a lembra é sensacional. Obrigada. Mas é muito cômodo, né? Eu estava acomodada, eu estava achando que estava tudo bem. Quando eu fui procurar o seu auxílio, eu sempre, eu te falei, para mim, eu estou bem. Estou vindo aqui para ver o que você pode fazer por mim, mas eu também estou conseguindo administrar. Até achei que não ia conseguir, mas estou fazendo tudo sozinha. Só que, através daquele processo, literalmente, eu revivi. Porque esse processo de autoconhecimento, você me deu um livro para ler, eu posso falar o nome do livro? O poder da autorresponsabilidade transformou a minha forma de pensar, transformou. Eu já tenho essa tendência a ser mais otimista, mas me fez ter mais cuidado com as minhas decisões e assumir as minhas decisões, né? Então, eu acho que é muito fácil em uma empresa a gente falar assim, ah, a empresa está nesse lugar porque é meu pai que toma as decisões. A empresa está assim porque meu irmão está à frente. Na hora que eu vejo, peraí, eu que tomei essa decisão, eu chamo essa autorresponsabilidade, então eu sei exatamente para onde que eu quero levar essa empresa e como levar essa empresa, né? Isso reconfigura tudo, né, Débora? Tudo. E uma outra coisa que também foi bem interessante foi a postura até do meu pai, do meu irmão, meu irmão também é sócio da empresa, comigo. Porque como antes eu não demonstrava muito, eu fazia o básico ali, né? Claro que eu ajudava e tudo mais, mas eles viram que eu posso assumir, que eu consigo assumir. Então, até a postura deles comigo mudou. Mas aí, Débora, gente, é isso que eu falo, olha, na hora que eu passo a comunicar diferente, as pessoas percebem isso. Antes, quando eu estou ali no backstage, as pessoas acham que não pode contar com você. Na hora que você comunica diferente, as pessoas, peraí, olha, ok, ela sabe fazer isso, né? E essa comunicação vem quando eu começo a usar aquilo que eu tenho. É isso mesmo. Agora, uma coisa importante também, né? Como eu disse no inicinho, e você também falou no inicinho sobre você ter calma para tomar essas decisões, para você ir trabalhar. Como eu disse no início, né? Eu trabalhei todos os dias, não foi fácil, foi um desafio. Quando surgiu a oportunidade de eu abrir a minha unidade da ótica artesanal, eu trabalhava todos os dias até uma hora, duas horas da manhã. Eu tinha que dar férias para os meus funcionários, porque eu tinha que estar com a equipe completa para quando eu abrisse a loja. Então, foi trabalhoso, mas assim, hoje eu consigo ver que quando a gente age, quando a gente faz, faz acontecer, os sonhos se realizam. Então, assim, não é da boca para fora falar sonha, pode sonhar que seus sonhos vão se realizar, não. Mas quando você faz, quando você procura, a chance de dar certo é grande. As pessoas podem realizar quando a gente faz... Faz por onde, né, Débora? A ação é poder. Débora, aí você falou assim, então essa é a loja nova. Esse foi um ponto crucial no processo, né? Eu venho de uma empresa, num formato com a minha família. E eu lembro quando a gente estava sentada assim, Kênia, eu quero mais. Eu quero alçar voos, porque aí você descobriu que você podia, né? Que você tinha asas. Aí eu te fiz uma pergunta assim, e o que você vai fazer por isso? E aquela assim, veio a onda roxa. Logo nesse momento, a gente estava assim na mesa, acho que naquela semana fecha tudo. Novamente os hospitais botados, crise na saúde, pânico. Veio medo, Débora? Sempre, né? Mas a gente vai com medo mesmo, né? Veio medo, mais uma vez. Me deu um desespero, sim. O investimento é alto, né? E a gente não sabe como é que vai ser o retorno daquilo. Mas, gente, empreendedorismo é isso, né?